Abertura Abertura O que há de ser? O que nem te ouve Não chega a nós Nem você pode jurar Ao que eu te dou O destino será Abertura O que é que precisa chegar Abertura Dos afogados O destino O destino vai demorar O destino vai demorar Eu te amo, é uma vida que eu nunca Mas já não me importa, basta poder te ajudar E são tantas partes que já fazem parte Do que eu sou agora, mas ainda sem me virar Pra dar um pé, nos afogados Eu te amo, é uma vida que eu nunca Eu te amo, é uma vida que eu nunca Eu te amo, é uma vida que eu nunca Eu te amo, é uma vida que eu nunca Mas já não me importa, basta poder te ajudar Não há no pé, nos afogados Por isso não tem muito esperado Que não vai demorar Amém. Amém.